Recebo de vez em quando. Você tá brincando. Recebo. De que tipo? Então, tem pessoas que acabam não sabendo interpretar as coisas e pensam que, pelo fato de eu fazer uma brincadeira comigo, eu tô ofendendo outras pessoas com deficiência. E eu falo, não é assim. Eu tô falando de uma vivência minha. Eu tô falando do meu corpo. É a sua forma de encarar a situação. Entendeu? Eu também. Eu não faço conteúdo zoando a deficiência de outra pessoa. Eu nunca fiz isso na minha vida. Então, eu falo sobre mim. Eu falo sobre o que eu vivi. Coisas engraçadas que aconteceram comigo em relação à deficiência. Ou sobre o meu corpo. Sobre mim. E aí, tem muitas pessoas que não sabem interpretar isso. As pessoas já levam pra um lado mais complicado, assim, achando que eu tô ofendendo outras pessoas. Partem pro lado da militância. Sim, exatamente. E aí, eu tenho que explicar que não. Que é comigo. Que eu tenho todos os direitos de falar sobre mim. Que eu nunca falo sobre outra pessoa. Mas, assim, não é sempre. Graças a Deus, não é sempre. Nem a maioria. Já aconteceu. É, mas eu acho que isso vale até pra todas as áreas. Todas as pessoas. Porque tem muitas pessoas que, por exemplo, falam. Ah, essa estreia me incomoda. Fazem uma zoeira e tal. E aí, todo mundo se sente ofendido. Enfim. Eu acho que falar de si é um direito seu. Exatamente. Não tem por que você se comparar com outra pessoa. Você pode gostar de muita coisa no seu corpo. Porque eu não gosto nisso. Eu não vou ficar ofendida. Exatamente, exatamente. Bom, você fez um ensaio sensual. Que viralizou também. Um ensaio mais sensuelen, digamos assim. E isso entra num tema que eu queria muito falar com você. Que foi a sua autoestima. Como que foi esse processo de sair de uma cama de hospital. Passar por um processo de recuperação. E aí você fala, pronto, tô recuperada. Vou voltar. Não que você tenha deixado de ser mulher. Mas vou voltar a fazer as minhas coisas do dia a dia. Minha rotina de skincare. De beleza. Enfim. Porque a prioridade no primeiro momento era a saúde. Aí, recuperou. Retomou a vida. Choque de realidade. Aí você pensa, vou poder usar salto? O que eu faço? Como que foi essa adaptação? Essa autoestima pra você? Então, no começo foi muito difícil. Eu tenho coisas assim. Eu não ligo de falar. Mas, às vezes, eu evito. Porque muitas pessoas pensam que é uma provocação. Mas não é uma provocação. É uma coisa que aconteceu comigo. Eu passei por um término de relacionamento. Quando eu amputei. O meu ex. Infelizmente, eu não soube lidar com a situação. E terminou comigo. Então, nesse momento, minha autoestima acabou ali. Entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Vaidosa no sentido lógico. Não focava só na beleza. Mas sempre gostei de me cuidar. E aí, quando aconteceu isso, eu pensava assim. Nossa, eu sou tão ruim. Não só fisicamente. Mas de ser humano mesmo. Pra pessoa se importar tanto com a questão da aparência. Isso acabou com a minha autoestima no começo. Foi muito complicado. Até porque eu não tava enxergando. Então, eu não conseguia ver como que eu tava. E eu acho que Deus faz tudo... Eu acho não. Tenho certeza. Que Deus faz tudo muito certo. Porque eu tava com a aparência totalmente diferente do que eu era. A gente... Você vê, né? Quando tá aí do hospital, outra pessoa. Sim. E eu não ia me reconhecer se eu olhasse no espelho e me enxergasse naquele momento. Então, graças a Deus, eu fiquei um bom tempo sem enxergar. Quando a minha visão foi voltando, eu já tava me recuperando mais em questão da aparência. E aí, eu tava com a autoestima muito baixa. Me sentindo um lixo, assim, praticamente. E foi quando eu parei, eu olhei. Eu já tava enxergando. Eu olhei no espelho. Fiquei olhando, assim, pra mim. Pensando em todas as minhas marcas. Em relação a traco e tudo. E eu falei assim... Eu preciso buscar essa autoestima dentro de mim. Porque as pessoas só vão me enxergar normal de novo se eu transmitir isso. Se eu transparecer isso. Se eu ficar recuada e ficar com a autoestima baixa. Não querer que as pessoas notem no meu corpo. Elas vão notar. Aí que eu vou fazer elas notarem. Então, eu preciso mostrar que tá tudo bem. Que eu sou eu. E aí entra a questão de te tratar como uma coitada. De te tratar com pena. Exatamente. E aí te incomoda. E era uma coisa que eu não queria e ninguém quer, né? É. Então, eu falei, não, eu preciso mudar isso. E aí, foi quando eu comecei... Voltei a me maquiar. Assim, eu já me maquiava antes. Quando eu não tava enxergando minha prima, me maquiava. Eu falava pra ela, vem aqui em casa me maquiar. Ela me maquiava. Mas aí, eu voltei a me maquiar. Voltei a cuidar do meu cabelo. Aí, eu pintava meu cabelo. Pintei de rosa. Pintei de não sei o que. Comecei a mudar. Eu comecei a tentar tirar o foco das pessoas na amputação. Nas cicatrizes. E focar mais no meu cabelo. Na minha maquiagem. Sabe? Tentar mudar. No seu dia a dia. E conseguiu. Deu certo. Conseguiu. Deu certo. Olha só. Deu certo. E aí, foi assim. Eu consegui me recuperar aos poucos. Mas, no começo, foi muito complicado. Imagino, Lê. E isso, nós estamos falando internamente. O que acontecia da porta pra dentro. Sim. Da porta pra fora, a sua rotina foi retomando aos poucos também. Foi sendo retomada. E aí, hoje, você é uma pessoa que vai pra show. Tá. Você vai pro estádio. Você faz tudo. Esses dias, eu achei um conteúdo muito legal. Você na academia, fazendo escada. Foi a primeira vez. Que foi uma superação pra você. Que eu até me emocionei junto com você. E, assim, não tem limites do que as pessoas podem fazer. Acho que, às vezes, a limitação, claro. Existem os limites físicos que a cidade impõe. Que um evento impõe. Que acontece muito. Inclusive, você é bastante militante nessa área. Ah, tem que brigar. Eu também acho. Acho, sim, que tem que mudar muita coisa ainda. Muito mais acesso. Muito mais inclusão. Mas você teve uma rampinha ali pra dentro. Tá voando. Ah, pra mim, assim. Um pouquinho de acessibilidade que tiver, a gente já sai da pita. Lógico. A gente tem que ficar brigando, né? Pra ter mais. Mas a questão da escada que você falou. Nossa, foi a primeira vez. Eu sempre fazia academia. E a esteira, não. A bicicleta é diferente pra escada. E aí, eu sempre fazia bicicleta. E olhava pra escada. E falava, um dia eu vou conseguir. Um dia eu vou conseguir. Um dia eu vou conseguir. Aí, chegou o dia que o meu personal mudou todo o treino. Colocou a escada. Aí, eu falei, meu Deus do céu. Será que eu vou conseguir? Um dia eu vou conseguir, chegou. Então, aí, tava aquele receio. Falei, será que eu vou conseguir? Aí, eu fiquei pensando, se eu cair, do chão eu não vou passar. Então, vou tentar. E deu certo. Foi, nossa, eu chorei tanto que... Eu não sei, assim. Eu não costumo me emocionar tanto. Porque são coisas, assim, que a gente tem que aprender a superar no dia a dia. Mas essa da escada foi uma coisa, assim, que eu sempre olhava e falava, eu quero. Foi muito legal. Nossa, eu fiquei muito feliz por você. Eu me emocionei, como eu te falei. Obrigada. E você já teve lugares que você queria ir, mas você não pôde por causa da acessibilidade? Já. Já há muitos. Quando minhas amigas me chamam pra ir pra algum lugar, agora minhas amigas estão mais acostumadas, né? No começo foi mais difícil. Agora elas já estão acostumadas, então elas olham, pesquisam também pra saber, né, como que é o lugar. Mas, no começo, até hoje, né? Eu ligo pros lugares, eu falo, e aí? Tem acessibilidade? Tem lugar pra sentar? E aí eles falam, tem. Só que já aconteceu muito de ir pros lugares que falaram que tinha e chegou lá, não tinha. Foi muito complicado. Então, já teve muitos lugares que eu queria ir. Eu entrava no Instagram, eu caçava tudo, assim, olhava tudo. Falava, não, não tem. Não tem lugar pra sentar. Não tem rampa. Ou a escada é muito complicada. Aí eu deixava de ir. Eu acompanho...